Explica aí o que que é o dela Esse é o que você tem a sorte Então ela tem que pensar em alguma coisa que ela vai ter Ela quer ter muita sorte na vida dela E colocar o flash ali no fim Se brilhar quer dizer que ela vai ter E aí, colocar pertinho Brilhou, tá brilhando Parabéns Obrigada Obrigada Obrigada